Ok, muito bem, vamos lá então, atenção, contando tempo. Só um minutinho, vamos zerar o cronômetro, isso, zeramos o cronômetro, agora sim, atenção, contando tempo. Mais uma vez, mais uma tentativa aqui, algum probleminha aqui com a sequência das músicas no pendrive. Agora vai DJ, agora vai, atenção, contando tempo. A princesa imperial regente em nome de sua majestade o imperador Dom Pedro II faz saber a todos que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir. Dado no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888. 115 anos se passaram e 25 mil brasileiros continuam trabalhando em regime de escravidão. Homens, mulheres e crianças que vivem em condições subhumanas no campo, sem dignidade e sem liberdade. Está na hora do Brasil abolir de vez essa vergonha. O campeão受ou-real. O campeão duro defendeu em Primark. O que vivia, seu canto de alegria, soa apenas como um soro sábio. Dança guerreira, corpo do negro é de mola na capoeira, negro em vale e desembola. E a dança que era uma festa pro todo da terra, virou a principal defesa do negro na guerra. Pelo que se chamou libertação, e por toda força, coragem e rebeldia, louvado será todo dia. Esse povo acampar e lembrar o jogo de Angola, na escravidão, na escravidão, na escravidão do Brasil. Ok. E esta foi a minha missa em negritude, Ingrid Cássia.